Boa noite, em Brasília 19 horas. Boa noite, em Brasília 19 horas. Boa noite, em Brasília 19 horas. Que delícia isso tudo, viu? É muito bom estar com você. E é o seguinte, você pode participar com a gente através do Happy Hour no nosso WhatsApp. 419-9591-6972. E também seguir a gente lá no Instagram. Arroba RNV Underline Web. Estamos ao vivo, além do YouTube. Estamos ao vivo na RNV Oficial. Estamos ao vivo também no Facebook. Barra RNV Web. Mas, como eu não estou só, tem convidados hoje, dessa noite. Carlinhos Valcete, o nosso apresentador. Ele é Zer Almeida. Já está aqui com a gente. Salve, salve, Carlinhos. Salve, salve, Zé. Tudo bom? Tudo certinho com vocês? Tudo bem? Com as emoções? Tudo certo, Zé? Boa noite. É tudo bom? Muito melhor agora. O que você acha agora, né, Zé? Hoje eu tenho até capacete para caso as coisas deem errada. Está tudo certo, Zé. Eu dois. O capacete da salvação e um capacete especial aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Sabe por quê? O Riva está derrubando demais hoje. O quê? Não, hoje só. Eu não derrubo nada. Cara, eu faço tudo. Boa tarde. Falar em nervoso, vou aproveitar agora no comecinho antes de chamar o convidado. Lembrando que happy hour vai ter lavação de roupa suja. É desapego o nome do programa. É como? O oferecimento... O LX, brincadeira. A galera vai abrir o verbo aqui, vamos desabafar o que está rolando. Eu percebi que é uma perseguição contra a minha pessoa, mas depois a gente começa a entender o porquê. Mas está tudo certo. Esse é um momento, eu vejo que é um momento de terapia para vocês. Quem estiver curioso, acompanha, então, após o happy hour, na radionovabida.com.br, desencontros com Fátima Bernardes, ou melhor, Jefferson Bernardes. Jefferson Bernardes está afim de destruir a gente, mas vai dar tudo certo. Eu acho que vai enrolar também, então, depois... Nada que nada. Não dá uma expectativa que não. A Bíblia deixou um versículo especial para esse momento. Opa! Ela diz que nós devemos... Que amassemos uns aos outros. Amassemos... Bem ruim, mas esse é o problema, né, Zé? Muita gente interpreta como quiser a Bíblia, daí acaba se complicando. O Mancha está na área já, mandando um recado. Boa noite. Eu escolhi a trilha para o programa do Mancha. Escolhi a trilha? É muita treta. Boa, boa. Muito empreta. Bom, vamos programar como primeira música. Eu não vou usar como primeira música do programa. Fechou. Vocês não têm convidado que vocês estão enrolando, ganhando tempo, esperando a audiência subir aí? Está igual. Era essa ideia. Eu até quero agradecer vocês pelo carinho de sempre, pela força que vocês têm me dado, pelos incentivos, né? Eu muito estou emocionado hoje. Vamos ver se vai continuar acontecendo depois de ouvir o desenconto. É. Às nove a gente conversa. Então, eu preciso ouvir os depoimentos, tá? Deus abençoe. Amém. Até daqui a pouco, Riva. Vamos trabalhar. Então, quem está com a gente hoje... Mota o Riva e deixa ele de cantinho aí. Isso. Riva, daqui a pouquinho você volta, tá, Riva? Nosso convidado de hoje, Nando Padoan. Tudo bem, cara? Como que você está? Microfone. E aí, Carlinhos. E aí, Eliezer. Prazer estar com vocês aqui. Todo mundo que está assistindo aí, ouvindo. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Cara, eu que agradeço mais uma vez você ter topado. Já esteve comigo no programa Papo de Quinta, né? Logo no comecinho da Rádio Nova Vida, quando a gente retomou. E é muito bom ter você aqui mais uma vez com a gente. Seja bem-vindo, cara. Muito bom estar com vocês. Pronto com o violão aí? Estou, estou aqui. Daqui a pouco vamos fazer um som, então. Algum recado, Zé, para a gente iniciar? Queria ver... Então, nós já temos com a galerinha, está participando. O Jefferson mandou. Tem mais uma turma. A Kani, lá de São José do Rio Preto. Boa noite, graças e paz na escuta. O Luiz Carlos, Maia Coelho. Boa noite, muito top. Também está na escuta já. Seja muito bem-vindo. O Luiz é o nosso mestre de obras que deixou pronto o estúdio lá. O estúdio que está o Riva nesse momento. Ele que está fazendo, fez todas as reformas. Então, tem mais uma galerinha. Pessoal, se vocês quiserem, mandem recado para o nosso WhatsApp. E também pode deixar aí, tanto na parte do Instagram. Não, no Instagram não. YouTube e do Facebook. Só na página original do Facebook. As salas, ela não entra aí. E, Nando, brigadão, cara. Você sabe que você é um cara especial. Tem um carinho especial da rádio. Por todo o seu trabalho. E, para nós, é alegria imensa. Imensa. Teve contribuindo aqui na igreja em São Mateus. Que é na igreja nossa em São Paulo. Com o pastor Tony, o Apolo. E promessa e dívida. Eu falei que depois a gente levaria a Curitiba. Quem sabe a gente não faz um trio, tris lá que nós vamos contar. Poxa, com certeza. Vai ser um prazer estar com vocês aí. Foi muito bom mesmo aqui. A experiência na igreja, com o pessoal. E obrigado por essa oportunidade aqui. Vocês costumam dar oportunidades para pessoas não conhecidas. Não famosas. Então, que bom estar aqui com vocês. Não que não seja o seu caso, né, cara? Não, é o meu caso. A gente vai passar um vídeo. E a galera vai ver como que funciona. Aqui, ó, cara. Como que o cara não é famoso já, ó, Haroldo. Abraço Primo Nando. Cabo Frio. Olha só. Pois é, é meu primo. Tá vendo? É a família. Família representando aí. Família do gás, cara. A Lucimara e Romano. Boa noite a todos. Galera de pó em peso. Zona Leste derrubando a audiência. Prestigiando a live nessa noite. Tudo primo. Quem tem família grande vende bastante CD, né? Na época que tinha CD era assim, né? Faz sentido. Hoje, no meu programa ao vivo, às quatro horas da tarde, eu mandei um recado para a família antes. Falei, gente, me dá um gás lá. Me ajuda. Porque eu estou sozinho, pô. De repente, tio, primo, vó, todo mundo começa a dar recado. Só para a família. Pois é, mandei o bannerzinho no WhatsApp. A galera está aparecendo aí. Muito bom. Sejam todos bem-vindos. Manda, Carlius. Vamos lá. Para a galera que talvez não te conheça ou que querem saber como funciona o seu trabalho. Quem é Nando Paduan? Onde você mora hoje? Qual é a sua localidade? E o que você tem feito? Ok. Eu sou de Poá, Grande São Paulo. Uma cidade pequenininha. Acho que é a segunda menor do estado de São Paulo. É um ovinho, né? Poá. Pois é, a instância é hidromineral. É, a instância é hidromineral. Aqui tem água boa. Pelo menos água. É o ar de Piratininga. É, o cara fala assim... É, eu vi... Eu vi, né? Que a semana passada vocês estavam com o Fabiano, né? Isso. É isso, é isso mesmo. E aí, tipo... Aqui em Poá é uma cidade pequenininha. Mas tem... Como o Eliezer falou, tem água boa. E eu sou músico há mais de 20 anos. Eu trabalho com música. Eu estou aqui no meu estúdio. Dá para vocês verem um pedacinho aqui. E eu trabalho com gravação há mais de 20 anos. E eu comecei a minha... A minha carreira dando aula de música, gravando, né? E, ao mesmo tempo, sempre tendo ministério ativo. Eu sempre toquei na igreja. Eu sou filho de pastor. Então, eu só não nasci na igreja porque no dia não tinha culto, né? Sabe aquela história? Então, já estava acostumado com o ambiente da igreja. E eu toco desde os 11 anos de idade. Comecei tocando bateria no grupo de louvor, na igreja. Depois, me apaixonei pelo violão e pela guitarra. E aí, comecei a me dedicar a estudar. Hoje, eu sou formado em linguagem e estruturação musical pela EMT de São Paulo. E aí, eu segui com o meu ministério, né? E o que me ajudou bastante também em ministerial é que eu sou sobrinho do Maurão. O Maurão que faz bonecos. Ele é muito conhecido no Brasil. E eu comecei a minha carreira ministerial junto com o Maurão. Acompanhando o Maurão pelo Brasil afora. E hoje, atualmente, eu estou com o Trio Tris, né? Que é o Tiago Viana, o Alan Marino. São dois cantores, compositores que eu já admirava muito. E aí, Deus nos uniu para esse novo projeto aí. Que, no momento, a gente está se dedicando com o Trio Tris. Então, basicamente, é isso. Muito bom. Só avisando, quem está ouvindo pela rádio, não pode comentar pelo YouTube ou pelo Facebook. Pode mandar pergunta ou mandar um recado através do nosso WhatsApp. Que é o 419-95-91-6972. Aí, você pode mandar ali mensagem. Que a gente está online com o celular na mão o tempo todo. O Riva vai ajudar a gente. O Riva está quietinho, só para avisar. Ele está ali no estúdio. Eu vou abrir para vocês, só para vocês verem. A gente está trabalhando quietinho, preparando o conteúdo que vai rolar aqui daqui a pouquinho, depois do happy hour. Legal. Nando, vamos dar sequência aqui. Você produziu quem? Quem são as pessoas que... Você falou, antes, aqui em off, você falou que você não compõe muito. São poucas composições. Mas você produziu bastante gente. Sim. Galera, conhece esse pessoal que você já produziu? Com quem você trabalha? Já trabalhou? Sim. Eu gravei bastante gente. Já toquei com o Ronaldo Bezerra. Teve uma época da minha carreira como guitarrista que eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar o Ronaldo Bezerra. Recentemente, até produziu um CD dele, Voz e Violão, um EPzinho. Vai sair aí recentemente. Eu fiz os violões. Já tive o privilégio de gravar com o Tiago Grulha, que é bem conhecido também. Grulha é um amigo, parceiro, mora aqui do lado. E... Aliás, se ele estiver assistindo, ou depois ele vai ver aí, um beijão pra ele. O Pedrinho, filho novo dele que nasceu aí. E aí, recentemente. Mandar um beijinho pra eles lá. E eu já produzi coisa do Maurão também, que é bem conhecido. Eu produzi coisa do Gilson Rezende, que ele não é tão conhecido nível Brasil, mas em São Paulo o Gilson era bem conhecido por fazer um trabalho pra crianças. O Gilson era muito... É falecido, né? Ele faleceu, mas o Gilson ficou muito conhecido pelo trabalho com os Jovens da Verdade. Ele era um dos missionários dos Jovens da Verdade. E ele tinha um trabalho incrível pra adolescentes e crianças. O Gilson gravou mais de 30 CDs pela SOSEP, muitas associações que faziam material infantil. E eu tive o privilégio de produzir muito material junto com ele aqui. Tem muitos artistas que eu tive o prazer, prazer de participar, de gravações, de produções. Mas eu acho que os mais conhecidos são esses. Eu acho que sim. Eu tive o privilégio de gravar com o Baruki, com o João Alexandre, no trabalho dos meus CDs. Eu tive a honra de ter a participação deles. Tenho amizade deles, isso é muito legal. E tem muitos cantores aí do meio que a gente se conhece e tal, que a gente faz trabalho juntos também. Mas eu produzo muitos cantores não conhecidos. Antigamente, o lance era assim, né? As pessoas que gravavam eram as pessoas que eram muito boas, porque as gravadoras antigamente apoiavam essas pessoas que eram fora da curva, né? Então, a pessoa era conhecida porque era boa, né? Hoje, a coisa inverteu um pouco, né? A pessoa é boa porque é conhecida. Então, quantos mais likes ela tiver, quanto mais visualização tiver no YouTube, quanto mais streaming tiver nas plataformas, a pessoa é boa, né? Então, inverteu um pouco o negócio, né? Então, apesar das pessoas não serem conhecidas, tem muito material bom que eu já produzi e que eu tenho orgulho de ter participado, de pessoas que não são tão conhecidas, tão famosas, mas não tão importantes, não deixam de ser tão importantes quanto as outras, né? Eu gosto muito de falar isso. É, eu até, me permita, é isso que eu queria puxar de gancho, né? Estava engatilhado na cabeça de fazer a pergunta e você meio que entrou nesse caminho, né? Legal. Hoje é muito comercial a música, né? Então, grava desse jeito, faz isso, põe essa voz, põe essa produção, faz esse efeito, o famoso feat, convida o fulano, né? Tem muito aquele encaixe, entendeu? Sim, sim. Pra você, né? Você, vamos dizer assim, é um produtor que praticamente tá fora um pouco desse sistema de gravadora e principalmente não só o estilo musical, né? O estilo de pessoa que você produz, mas também aonde você tá, né? Você falou, pô, ah, né? Pô, ah, não é um meio e assim, é pra galera. Então, São Paulo hoje tem, sei lá, N, N estúdios, né? Sim, sim. Então, o que que... Eu queria que você tentasse passar pra galera o que que atrai o pessoal aí na N.P. Estúdios, né? Conhecer, pegar o Nando. Eu curto. Eu curto. O Brazucas, pra mim, tem sido algo muito legal. Então... Fantástico, fantástico. Programa muito bom. Então, eu acho que, assim, além do estilo musical que eu toco, dos meus projetos e tal, eu produzo muita coisa diversificada. Então, pra você ter noção, o meu som é mais brazuca, mas eu tocava guitarra com o Ronaldo Bezerra, que toca pop rock, total, diferente. Então, eu sou muito versátil musicalmente. Eu não sou preconceituoso com nenhum estilo. Dificilmente você vai ver eu criticar um estilo musical, assim. Nossa, isso é muito brega, isso é muito cafona. Porque eu acho que a música é muito rica. E eu acho que quanto mais a gente conhece de música, tanto do... Pra você ter uma noção, quando o pessoal fala o que que eu escuto, eu falo de Luiz Gonzaga a Steve Vai. Porque é do rock pro baião, né? Então, é uma coisa muito louca. E eu gosto de fazer todas essas coisas, de saber tocar todas essas coisas. Porque, como produtor, você precisa ter a linguagem, né? Então, na hora que eu vou gravar um worship, que tá na moda, assim, né? Um soft rock, quando eu vou gravar uma música brasileira, quando eu vou gravar um pop, porque eu gravo muita coisa pop, então você tem que ter a linguagem, tem que saber tocar, tem que ouvir. Então, assim, eu escuto de tudo. E nesses anos todos, assim, há mais de 20 anos que eu trabalho com o estúdio, a minha ideia sempre foi essa. Não imprimir a minha linguagem no trabalho dos outros, mas tentar identificar aquilo que as pessoas querem fazer num trabalho. Então, às vezes, quando eu mostro pra algumas pessoas os trabalhos que eu produzi, falo, nossa, você que produziu isso? Mas não tem nada a ver com o seu som, né? Mas é aí que tá. Esse é o grande lance do produtor. É ele não colocar a roupa dele na outra pessoa, né? Mas vestir a roupa da outra pessoa nele pra que o projeto saia bom. Então, eu acho que o segredo do NP Studio é isso. É entender, né? Porque você precisa tentar captar o que o compositor, né? A pessoa conseguiu. Sim, eu acho que o grande lance, a sacada do produtor é essa. Você tentar entender aonde que o cara quer chegar com a música dele, né? Não você tentar levar o cara pro seu lado, né? Cara, eu não sou produtor. Eu sou produtor musical, né? Eu não trabalho com isso. Faço minhas músicas. Graças a Deus. Mas entende, mas entende. Mas assim, eu como publicitário, na criação de identidade visual, eu trago muito esse negócio também, né? Porque a pessoa, ela chega pra gente e fala assim, olha, eu quero que você crie um logotipo pra minha empresa. E é muito complicado quando ela fala assim, eu sonhei com esse tipo, olha. Eu queria uma nuvem que estraísse um guarda-chuva. E você tem que criar algo que tá no pensamento dela, né? Tipo, ela sonhou com aquilo. É isso mesmo. Às vezes vem ideias mirabolantes, né? Mas você não sabe como que você vai chegar lá, mas você tenta, né? Você tenta de algum jeito contribuir, né? É isso que você falou. Eu tava conversando com outro produtor musical, um amigo meu, o Júnior, que é de Vitória da Conquista. Ele fala exatamente isso. É pra saber qual é a essência, a sua verdade, né? Você é o cantor, a música é sua, né? Tem o seu DNA ali, a sua impressão digital tá ali na sua música. E o produtor, ele não pode fazer nada que fuja disso, porque senão ele vai desmontar o cantor. Que é o que acontece às vezes, não sei se você vai me entender, mas às vezes existem algumas produtoras que acabam mudando toda a característica do cara pra que se torne comercial. Sim, sim. Isso é triste, cara. Então, eu acho que assim, não tem jeito, não tem como fugir disso, né? As pessoas acabam ouvindo mais aquilo que é mais divulgado, aquele cantor que tem uma gravadora, que tem um poder aquisitivo mais alto, que tem condições de divulgar a música. Não vai ter jeito, ele vai chegar primeiro, ele vai estar no topo. E isso é quase que, assim, não dá pra lutar contra isso, porque a gente já é... A gente tá ligado nisso. Como que a gente conhece as coisas? Porque tocou lá, você tava com o YouTube aberto, tocou na sua frente. Você falou, uau, que música legal. Mas não é que é ruim, mas é que ela chegou porque tinha alguma coisa por trás, né? Tem gente investindo, tem publicidade em cima, mas isso que você falou é muito importante. A gente, como cristão, eu falo muito... Às vezes eu dou palestra, workshop nas igrejas e tal, e tem uma hora que eu falo sobre escolha de repertório. Como que a gente tem escolhido os nossos repertórios? A gente põe no culto, a gente escolhe aquela canção porque ela tem uma verdade bíblica, porque tem a ver com a realidade da nossa igreja? A gente vive isso que a canção tá falando? Ou simplesmente porque ela é um sucesso, que tá tocando no YouTube? É porque todo mundo tá tocando, eu também tenho que tocar? Se você parar pra reparar, Carlinhos, em um domingo, se você for em 10 igrejas próximas de você aí, se você for em 10 igrejas próximas de você, de 10 músicas, 6 são as mesmas. Eles estão tocando as mesmas músicas. Então, assim, alguma coisa não tá certo, né? Alguma coisa... Ou todas as músicas que fazem sucesso estão conhecidas, tem muitas verdades bíblicas e glória a Deus, todas as igrejas estão tocando as mesmas coisas, ou a gente segue uma tendência mesmo de ouvir o que tá tocando, porque o que você vai querer tocar no louvor? Aquilo que tá tocando, aquilo que as pessoas querem ouvir, geralmente. E isso é muito perigoso, porque como ministro de louvor, como igreja, a gente tem que ter uma certa coerência no que a gente coloca, né? É igual o pastor, o pastor vai pregar só aquilo que a igreja quer ouvir, né? Não pode ser. Então, se é verdade que a gente serve ao Senhor, a gente lê a palavra dEle, a busca pelas canções, tem que ser mais ou menos voltadas pra isso, né? Pra edificar a igreja, que realmente tem a ver com a verdade que a gente vive em comunhão. Então, eu acho que isso é uma coisa pra se pensar. É até perigoso pra líderes de louvor, né? O cara quer tocar a música, não só porque também tá famosa, mas é porque faz com que as pessoas chorem, né? Ela é emotiva. Chorou é porque Deus veio, visitou todo mundo. Ah, não teve emocional, então Deus passou muito longe da igreja. É medir a música pela, sei lá, pelo mover, né? Do que Deus tá falando. Sim, sim. E é tão engraçado isso, acho que o Eliezer também quer falar sobre isso. Pode falar, Eliezer. Não, pode concluir. Não, o que eu acho engraçado é que as pessoas, às vezes, não têm uma noção. Às vezes a gente fala assim, não, eu não gosto de espiritualizar muito as coisas, mas tudo é espiritual, né? Se você for pensar. A nossa vida como cristão, tudo é espiritual. O café que eu tomo junto com a minha mãe aqui, o papo que eu tenho com um amigo, o louvor que eu canto na igreja. E às vezes, as pessoas espiritualizam de forma errada. Ah, aquela música lenta, aquela música que tem um pad mais, né? Mais fluido, é a música que é mais espiritual. A música agitada não é muito espiritual, então eu não toco esse tipo de música. Então é muito errado esse tipo de pensamento e, apesar de a gente estar em 2021, ainda a gente precisa falar sobre esses assuntos, para que as pessoas pensem nisso. Eu canto essa canção, eu sinto a presença de Deus mesmo, né? Eu estou sentindo a presença de Deus mesmo ou é algo emocional, é algo, né? Porque se a pessoa, às vezes, falar esse tipo de música, eu não consigo adorar a Deus. Mas por que você não consegue adorar a Deus? Ah, não sei, o estilo musical não me faz adorar a Deus. Mas o que faz adorar a Deus não é a verdade que tem nessa canção, da letra, que fala de Jesus, que ele é o centro de todas as coisas? Se essa canção tem isso, ela tem que fazer você adorar a Deus, porque não tem, né? Não tem outro sentido. Fantástico. Legal. Enquanto ele prepara aí para dar uma palhinha, antes que a galera vá embora, estamos com o Cauã, que é da Igreja de São Mateus, Nando, você tem que voltar, foi muito bom. O Alessandro, que é INV lá de Curitiba, Alcir Pereira, boa noite, boa noite, Alcir, seja muito bem-vindo. Se você ainda não deu o seu like e registrou o sininho, faça isso para contribuir conosco. Oscar Chávez, direto do Uruguai, está enviando um grande abraço. Olá, boa noite, em sintonia, grande abraço para vocês. Uau. Buenas. Temos até internacional, escrevemos. Tiene que cantar em espanhol. me errou. Fernando, falando sobre composição, mas tem alguma composição sua que, se você quiser cantar também que não seja sua, fica à vontade, mas é só para fazer uma pergunta, se existe alguma composição sua que você fala assim, cara, essa música, ela faz muito sentido para mim, porque, sei lá, surgiu em determinado momento, o que você queria cantar? Quer cantar uma composição sua e falar sobre ela ou cantar uma outra música parecida para você também? Eu vou cantar uma música que faz todo sentido, é uma composição minha e da minha esposa, a Mariana, até mandar um beijo para ela, acho que ela não vai ver agora porque ela está trabalhando, mas depois ela vai assistir. Alguém tem que trabalhar, né, cara? É isso aí, um coraçãozinho aqui para a minha esposa. Um beijo para a minha esposa e para a minha filha, a Olivia, que eu amo de paixão. Então, é o seguinte, eu compus essa canção chamada Tudo Se Fez Novo, a letra é da minha esposa e a música é minha, é uma parceria nossa. O meu CD Tudo Novo fala de um... Por que esse tema, Tudo Novo, né? Porque fala de uma nova fase da minha vida, né? O último CD que eu lancei antes do Tudo Novo foi em 2010, né? e... Deixa eu ver se é isso. Isso. Foi em 2010 que foi o transmitir. E aí, seis anos depois, eu lancei o Tudo Se Fez Novo, o Tudo Novo. E aí, o pessoal pergunta, mas por que Tudo Novo e tal? Porque eu estava vivendo uma nova fase. Em seis anos, eu não sei se vocês repararam, não, Eliezer e o Carlinhos. Se em seis anos, você olhar para trás, muita coisa muda, né? Minha filha tem sete anos. Se eu pensar seis anos atrás, ela tinha um aninho. Ela não falava ainda, ela estava começando a andar. E hoje, ela já anda, ela já fala, ela já escreve, ela canta muito bem. Ela é muito divertida, a gente conversa muito. Então, assim, seis anos muda muita coisa. E o processo comigo foi assim. Eu era solteiro, me casei, né? Eu não tinha filho, agora eu tenho. E o processo de construção, assim, que Deus vai fazendo na nossa vida é fantástico. Então, muita coisa aconteceu nesses seis anos e por isso que eu resolvi cantar isso. E isso é ligado com a verdade que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, né? 5. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a gente que, se alguém está em Cristo, a gente que está em Cristo, a gente que recebeu a Jesus, a nossa vida se transforma a cada dia, né? A cada dia as coisas vão se tornando novas. E essa é uma canção que faz muito sentido pra mim, é uma canção simples, tanto de melodia, quanto de harmonia, de letra, mas é uma canção que é muito importante pra minha caminhada e foi um divisor de águas, assim. Vou cantar esse trechinho pra vocês. Beleza. Não vou voltar ao que era antes Siga olhando pra frente Vou firmando os meus pés Sobre as pegadas que deixou Não vou voltar Ao que um dia fui Meu passado abandonei De suas mãos eu recebi Nova chance pra recomeçar Tudo se fez novo E é por causa dele Por causa do seu amor Nova criatura sou Tudo se fez novo E é por causa dele De Jesus Por causa do seu amor Nova criatura sou Não olho mais pra trás Não olho mais pra trás Ou não Seguir em frente Eu vou Eu vou Coisa linda, cara Que isso Que isso Cara Que melodia Falar Simples, cara Simples pra mim Quem tem amigo tem tudo Tem elogio Aplauso em bafe Elogio em cima Tô louco Esse lance de parceria Com a sua esposa Você falou que a letra Veio dela, né? Sim Esse lance de parceria É fácil pra você? Tipo Existem outras parcerias também? Sim Eu tenho música Com o Tiago Grulha As parcerias Eu tenho música Com o Maurão também As parcerias comigo Facilitam Mais da forma Eu facilito mais Pra pessoa Da forma musical Então as letras Vindo letra Pra mim Eu consigo musicar De forma muito mais fácil Pra mim É muito mais fácil Pegar uma letra E musicar Do que pegar uma música E colocar letra Pra mim É muito mais fácil Nem quando você manda Uma melodia Pra alguém colocar letra Não existe esse negócio De você criar Alguma coisa E falar assim Encaixa alguma coisa aí Sim, também Eu crio muita Muita melodia Música Eu tô o tempo todo Eu até perco Muitas ideias boas Porque Às vezes eu não gravo Mas no carro Eu tô o tempo todo Fazendo uma melodia Criando alguma coisa Manda uma coisa dessa Pra mim Quem sabe Eu não tenho uma parceria Com esse povo Vamos fazer, Carlinhos Vamos deixar Vamos deixar registrado aqui Já nesse programa Calma aí Calma aí Que eu vou filmar Vocês vão fazer a parceria Filma aí Filma aí Porque quando o Carlinhos Estiver no Faustão Aí eu vou lembrar disso Olha só Eu tenho uma parceria Com o Grulha também Tem algumas músicas Que nós fizemos juntos E geralmente O legal de parceria Eu acho que essa junção É muito bacana Porque se eu pego Uma letra sua Dificilmente eu escreveria Uma coisa como você Então isso torna a música Mais especial pra mim Porque me faz Às vezes Ter que Na métrica Quando você tá construindo Cada sílaba ali O que você vai cantar Dependendo do jeito Que a pessoa escreve Igual Eu sou muito fã Do Tiago Grulha O Tiago Grulha Ele tem uma facilidade Nós compusemos Uma música juntos Que chama Pós-modernidade O nome não é tão bom Mas a música é boa Escutem O Grulha que fala Não, esse nome Não foi legal Que nós colocamos Mas olha só Que fantástico A gente tava conversando No estúdio Sobre a pós-modernidade Sobre as coisas Que acontecem Na pós-modernidade E aí Conversando sobre Esses aspectos Da sociedade O que as pessoas estão A tendência Que acontece O Grulha, cara A gente foi conversando E ele falou assim Cara Que tal se a gente Começasse uma música Falando assim Tem de tudo Tem pra todos Pra qualquer gosto Falei Uau Porque a gente tava falando assim Que Que hoje Tem muita variedade De coisas, né Se você reparar Antigamente você ia no mercado Achocolatado Era Nescau e Todd, né Hoje tem achocolatado Pra você escolher De qual marca Que você quer Que sabor Que variação Que tem O crocante Sem crocante Inclusive achocolatado O que não é achocolatado É isso aí E aí Você acaba Você tem tudo Hoje, né A pós-modernidade Trouxe isso Pra gente E aí a gente Tava conversando Disso E eu falei Com a música É assim também Você tem muita coisa Hoje Você não é capaz De escutar Todos os cantores E Eu não sei Os números Agora Talvez o Carlinhos Até esteja mais Antenado Que eu Nas plataformas Mas Eu lembro De uma reunião Falar assim Que por dia Eles lançam Não sei quantas mil Músicas Por dia Existem Mais de mil Músicas Sendo lançadas No Spotify Então Como que a gente Vai dar conta De conhecer tudo Não consigo Cara Eu achei Até enrosguei aqui Eu acho Enrosguei Quando Eu ouvi falar E realmente O número é muito alto É mais de 10 mil Músicas Por dia Isso aí 10 mil Músicas Muita coisa Mil músicas Por dia Já é muito Para mim Agora 10 mil Músicas Mas mesmo assim É muita coisa Então Eu digo assim Hoje Nas plataformas Digitais Nós temos Acesso a isso Mas nós Não damos Conta de ouvir Então assim É muito interessante Isso Porque Então assim Tem de tudo Tem para todos Para qualquer gosto É o nosso tempo É o sentimento De que a verdade Tem mil faces Olha que coisa Que coisa séria Como tudo hoje É relativo Não existe Verdade absoluta Tem esse papo Então nós começamos A música assim O Grulio Ele é genial Numa conversa Num bate-papo Ele começa a escrever Ele está na rua Então esse lance Da parceria É muito legal Eu quero muito Carlinhos Fazer essa canção Com você aí Vai sair Cara Nome de Jesus Muito legal Estou empolgado Recado Zé Está acabando Os tempos Estou cronometrando Pois é Temos que correr Ó O Clodoaldo Ferreira Um abração O Nando Mandando um abração Para o Nando Clodoaldo Ó Ó Ó Meu primo Meu primo Cara Nós vamos entrevistar Toda sexta o Nando Porque tem Toda família Vem cara Esse é a pena Oscar Chaves Muito bonito Gostei Seja ricamente abençoado Amém Amém O Luiz Carlos Parabéns Lindo louvor Está vendo Amém É Nando Talvez a minha pergunta Seja um tanto Quanto grosseira Não Mas Não 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 se ofenda Sim Por que é tão difícil Hoje fazer música simples Hum Eu não sei se hoje é difícil Fazer música simples Ele é zero Eu acho que a sua pergunta Talvez Porque hoje tem muita música simples Se for assim É Usando o argumento É Técnico Teórico Musical As músicas são bem simples hoje Não O que eu digo no contexto Como você falou A letra do Grulha A pessoa conseguir De uma forma simples Sintética Falar Colocar situação Um universo de informação Com poucas letras Então Eu acho que Uma coisa que antigamente As pessoas conseguiam Dialogar mais Eu acho que As canções Não sendo Nostálgico Não é essa a ideia Mas se você reparar Um pouquinho pra trás As canções que a gente cantava Até as canções De louvor Da igreja E tal Tinha um diálogo Maior com a sociedade Eu acho muito interessante Essa forma Até que o Grulha E outros compositores Conseguem Falar de algo Que as pessoas Estão vivendo Num geral Porque nós Como cristãos A gente tem mania De colocar um muro Né Vamos colocar um muro aqui O mundo tá pra lá E eu tô pra cá Né As ovelhas do Senhor Estão aqui E os lobos Estão lá fora Mas na verdade Tem muita coisa Que nós vivemos Em comum Como assim Aquela xícara de café O abraço De um amigo O cheiro da flor O sol Que nos aquece A graça comum Né Então Hoje A gente não fala Muito disso Parece que a gente Criou um universo Muito crente Muito gospel E tal De palavras E assuntos Que só nós Vivemos E aí a gente Não consegue O microfone Desligou do Nando Cortou O microfone Tá sem microfone Nando Não, cortou Teu microfone Você tá sem áudio Cortou Teu microfone Nando Tá ouvindo Tá ouvindo Nando O Nando Tá sem áudio Agora sim Vocês ouviram Até onde Ixi cara Eu falei Falei que é difícil Das pessoas Dialogarem Tem a graça comum Essas coisas Eu acho que a gente Poderia Falar de coisas Que são mais Acessíveis A todo mundo E porque assim Comparando a nossa vida Com a de Jesus Jesus dialogou muito Com quem tava fora A ideia foi essa De ir lá E falar sobre Aquele assunto Ah, então as pessoas Vão apedrejar A mulher que tá fazendo isso E tal Então vamos falar Sobre esse assunto Sobre a cura Que dia que deve curar Ou não Mas era um assunto Que tava rolando lá Ele ia lá E falava sobre isso Ele ia no casamento Acabou o vinho Ele vai transformar A água em vinho Então assim Ele não tava no culto Ele não tava na igreja Ele tava num casamento Então eu acho que falta Esse diálogo E é uma crítica Não só aos outros Compositores A mim também Porque eu acho Que a gente poderia Dialogar mais Faz sentido Porque assim Não sendo nostálgico também Mas os evangelismos Que rolavam antes Nos caminhões Que cantavam nas praças As músicas Chegavam até as pessoas E elas se identificavam Porque falava Da vida delas Hoje Se você vai pra uma praça E vai tentar Fazer a mesma coisa Não dá pra você evangelizar Não criticando As composições Mas o contexto Hoje é só Santo Espírito Tu és bem-vindo Vem com tua presença Neste lugar Tu és bem-vindo Em nosso meio A linguagem é outra Sim, sim E aí as pessoas Não se identificam Porque elas Não é o contexto delas Então dificilmente Elas vão se sentir Atraídas Por aquilo Que a gente está Cantando E agora Uma resposta Uma resposta Para o Eliezer É assim Que eu acho Que é triste Por exemplo Por que a gente Não compõe Coisas Assim, né Porque realmente A gente não está Dialogando A gente não está Vivendo como A gente deveria Eu não estou Dialogando com as Pessoas de fora Eu tenho dialogado Mais com as pessoas De dentro da igreja Então eu acho Que é muito importante Isso Por exemplo Essa sua fala Me fez pensar Em mim aqui Não pensar nos outros Mas em mim O que eu tenho feito Além dos trabalhos Da igreja Do meu estúdio Desse meio Já que eu já estou Assim, né Alienado E tal O que eu tenho feito Para que eu possa Dialogar Um dos exemplos Por exemplo Nós fizemos O lançamento Do CD do Tris Numa livraria Aqui de Poá Uma livraria Normal De livros De todos os gêneros Não só cristã Então Lá tinha pessoas Assim O rapaz Que foi comprar Um jornal O outro Que foi comprar Um livro Aquela pessoa Que foi tomar Um café E acabou Ouvindo a gente Cantando Coisas de Deus Então E além das coisas De Deus Coisas da vida Também Então assim Eu acho que Como que essas pessoas Vão encontrar Jesus? Né A gente tem que dialogar Tem que sentar lá Para tomar o café Com essas pessoas Tem que estar em ambientes Que a gente não está Então eu acho que Não só a composição Mas A nossa vida mesmo Bacana E ele citou O trio Tris Sou fã Sempre que posso Estou assistindo Tem muito Quem que falou? Eu Eu gosto muito do trio Ah que legal Que legal Curto muito O estilo A forma de musicar Trabalha Sai um pouco fora Do que a gente Está falando E Esse trabalho Para ti Como tem sido Essa Essa busca Em que De construção Do trio Tris Porque São composições São Harmonias Arranjos Vocais Totalmente Fora Do 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 espectro Padrão Sim Então Primeiro Eu vou falar Do Tris Porque assim Eu nunca imaginava Nessa altura Da minha vida Da minha carreira Fazer parte De um trio Eu já tinha Carreira solo Desde 2004 Meu primeiro CD Foi em 2004 E há dois anos E há dois anos e meio Atrás Quase três anos A gente começou o Tris E olha que louco O Tiago e o Alan Que são os meus parceiros Do Tris Também já tinham Suas carreiras Há muito tempo E o Tiago Mais tempo do que a gente Ele é o mais velho Já consolidado Com vários trabalhos DVD CD gravado E tal E a gente se encontrou No momento Que o Alan Um dos Tris Ele estava Ele estava gravando um CD E me convidou Para gravar as guitarras Do CD dele Do EP dele E quem estava produzindo Era o Tiago Aí no lançamento Do CD O Alan me convidou Para fazer parte Nando Já que você gravou As guitarras do CD E tal Você não pode tocar com a gente Falei Claro E aí nós fizemos O lançamento E foi muito legal Essa junção nossa Aí o Tiago Tocou baixo No lançamento Eu toquei guitarra O Alan tocou violão E cantou Que era o CD dele E o Osmário Que é o baterista Do João Alexandre Estava tocando com a gente E foi muito legal O lançamento O EP do Alan Aconteceu e tal E foi muito bacana E a gente teve Uma experiência nova ali Nós três juntos E rolou Uma Uma vibe diferente ali E aí o Alan Convidou a gente Para mais uma agenda Depois que teve Falou Cara Uma igreja me convidou Para ir tocar Vocês não querem comigo De novo Só que dessa vez Nós vamos fazer diferente Cada um vai cantar Uma música sua E eu canto E nós cantamos Os três juntos Os louvores O que vocês acham? Aí o Alan Deu essa ideia E foi legal Para caramba Porque cada um Cantou uma música Depois a gente fez O louvor E aí essa ideia Foi tão bacana Que a gente pensou Que a gente pensou Poxa Por que Por que não Por que não A gente A gente fazer Esse trabalho juntos Fazer um projeto Do Tris Não era Tris ainda Na época Mas fazer um projeto Do Nando Do Tiago Do Alan E aí foi sensacional E a junção Nossa Foi muito bacana Porque Se vocês ouvirem A gente cantando Tem uma liga vocal Muito boa Assim Tem hora que Não dá para saber Quem está fazendo Qual voz Porque as vozes São bem legais Juntas São Separadamente São diferentes Mas juntos Soa muito bem E aí Pode falar Desculpa interromper É que eu queria Soltar o clipe De vocês Para a galera ouvir Isso que você está falando Pode soltar E daí você comenta Depois Porque acho que Fica mais claro Para a galera A gente tem 10 minutos Eu acho 12 Vai lá Vai lá A música deve dar uns 4 Por aí Vamos lá então Para a galera curtir Muito bom Pessoal conhecer O Alan Ele O Tiago É o da ponta Quando vai chegar Aquela esperança O tempo Para eu acreditar Que este é o melhor Momento Pesar o pé Na areia Sentir a brisa Cheia De amor E o verde Leve e solto Me mostra O seu divino Esplendor Quando vai chegar Aquela vida Novamente Que eu possa enxergar A mente nova Claramente E abraçar Meu pai Sentir de um carinho Dançar E cada sentimento É do batimento A pulsar O teu amor Me leva No melhor lugar Mesmo sem esperança Comigo está O peso da cruz Posso levar O dia chegou Graça O teu amor Me leva Para o meu melhor lugar Mesmo sem esperança Comigo está O peso da cruz Posso levar Posso levar O dia chegou O dia chegou Lindo Lindo hein Legal né Que delícia Essa canção Chama melhor lugar E a composição É do Alan Quem estava cantando A canção é dele Bom demais Parabéns Tem um quê De Alvira Sater Então Essa onda Essa onda mais Brasileira Totalmente Boca livre Roupa nova Flávio Venturini Tem o Carlinhos Veiga Também Que faz esse som Mais de violão Mais de violões O João Alexandre O Jorge Camargo Essa galera Opa O Zé Está acabando nosso tempo Cara Tem recado aí Para a gente finalizar Muito recado Cara O Ali está Sem palavras Amo o som Top demais O Jefferson Ficou show demais Deixa eu ver aqui Mudar A galera Lá de São José do Rio Preto Curtindo Mandando um abraço Especial Tem que ir para São José do Rio Preto Ai Nando Que legal Tem que acabar Essa pandemia Para a gente Agitar Essa agenda Do Triza Verdade Verdade Assim Eu não sou cantor E sou um Pequeno músico Um médio Para não chamar De medíocre No sentido Minimalista Da palavra Mas assim Como vocês conseguiram Ter esse uníssono De voz Porque Voz masculina O timbre É muito Muito específico Entendeu E vocês conseguiriam Juntar Três pessoas Tão distintas E conseguir um Uníssono Tão Perfeito Então Eu acho que assim Até o lance Da gente se juntar Nessa altura Da vida Eu acho que tinha Que ser alguma coisa Assim Que fosse fácil De acontecer Tanto Tanto de voz De instrumento Porque assim Antes Antes da gente Ter o Triza Eu já admirava O trabalho Do Tiago Do Alan O Alan também E o Tiago Admiravam O meu trabalho Então a gente Então a gente Já tinha Uma admiração Pelo outro E os nossos estilos O jeito de cantar É muito parecido As nossas influências São as mesmas Então Nós três Temos uma Uma ligação Assim Por exemplo Com o João Alexandre O João Alexandre Produziu Os dois primeiros CDs Do Tiago Viana Produziu O primeiro CD Do Alan E cantou No meu segundo CD Então assim Inclusive a voz do Tiago É muito parecida Com a do João Né cara Então A do Alan também A do Tiago E a do Alan Tem hora assim Tem hora que você Tá ouvindo no carro Entra alguém e fala Ah é o João Não É o Tiago É o Alan E aí Então assim A gente tem uma influência Das mesmas coisas Mas rola muito Ensaio Eliezer Também A gente ensaia muito E nós moramos Em cidades diferentes O Tiago mora Em Campinas O Alan mora Em Jundiaí E eu em Poá Então assim A gente se junta Agora na pandemia A gente tá longe Há muito tempo Mas assim A gente se junta Pelo menos A cada 15 dias Ou a cada Uma vez por mês Pelo menos Pra ensaiar Pra dar liga A gente fica um tempo Sem cantar Já dá uma Mas tem muito ensaio Muita dedicação E uma dica Muito legal Até eu tava falando Com o Carlinhos Antes de começar Que a gente foi Num workshop Do Boca Livre E a dica que eles dão Leia alguma coisa Quero avisar Wesley Passa rápido Passa muito rápido Nós vamos fazer Um estúdio ao vivo Lá em Curitiba Vocês vão ter A noite toda Pra tocar pra galera Vai ser muito bom Se Deus quiser Não, só avisando Que daqui a pouquinho Terminando o Happy Hour Você que tá ouvindo Pela rádio Vai ter Um programa De lavação de roupa suja Entre os locutores Da Rádio Nova Vida O Zé já tá com o capacete Tirei uma pedrada Avisando que vamos fazer Num quadro hoje Hoje é estreia Nós nunca tínhamos feito Na verdade foi o desespero De um dos locutores Querer desabafar Do Mancha Querendo Se defender também Então, acabando aqui Pela Rádio Nova Vida Você pode ouvir Pela rádionovavida.com.br Ou pelo aplicativo Que você pode baixar Pra quem tem Android Baixar no app O Rádio Nova Vida Web E ter no seu celular aí Fica ouvindo aí Que vai ser muito legal Você vai curtir Esse momento Nando Obrigado, cara Obrigado Eu que agradeço Muito obrigado Muito bom Que Deus abençoe sua vida Seu ministério E a Rádio Nova Vida Tá de portas abertas Aí pra você Pro trio A gente tá junto Poxa, eu queria agradecer O carinho de vocês Desde o início O Eliezer já pediu pra mim As músicas Pra tocar na rádio e tal E o espaço Que vocês estão dando É muito bacana Eu agradeço muito Por ter esse espaço aí Na rádio E poder participar com vocês Ao vivo aqui É sensacional Eu tô à disposição Sempre que precisarem de mim Eu tô à disposição E vou participar com vocês Aqui Um privilégio Espero que todo mundo Tenha gostado Quem quiser conhecer Um pouquinho mais Do meu trabalho É nandopaduan.com.br Aí tem todos os links Lá no meu site E também no Instagram É só nandopaduan E tem o tristrio É arroba tristrio No Instagram Ou triotris.com Aí você acha Todas as nossas redes E as nossas músicas Nas plataformas também Fechou? Zé? Cara, só agradecer Agradecer Meio de coração Nando É daquela turma Do... Se eu fosse Luciano Huck ia falar É da turma do bem Obrigado É a galera Que tá sempre junto Nando Você O Tris Estão A rádio Está à disposição Você sabe Que podem Contar com a gente E sucesso Nessa caminhada E que venham Muitas músicas Dessa Pra aquietar O nosso coração Em tempos tão difíceis Em situações Tão desesperadoras Amém Verdade E o Riva voltou Ó o Riva aí Ó Nando Parabéns aí Pelo trabalho Que é realmente Fantástico E tem alcançado Muitas vidas E com certeza Muito mais vidas Serão alcançadas Através do seu ministério Glória a Deus Pela tua vida Eu tava em off Trabalhando Aqui em off Mas Muito bom Também Saber que Deus é tão tremendo A gente tem esse privilégio De ter o nome Amigos Que tem ministérios Fantásticos E a gente tá aqui Pra somar Beorando Conta com a gente Amém Obrigadão Fechou Galera Pra fechar Pra fechar Que chave de ouro A maior audiência Vamos derrubar Vamos derrubar Vamos derrubar Vamos derrubar Que isso hein É A família Obrigado A gente Ó minha família Agradecer a minha família Que tem me ajudado Todo esse tempo Inclusive hoje Quero convidar Quero convidar o pessoal Combinado o pessoal Pra acompanhar O programa Que não é da Fátima Bernardes Virado na Fátima Bernardes Desencontros Chega um pouquinho Galera Deus abençoe Fiquem com Deus E até o próximo Happy Hour Até mais Valeu gente Gente Deus abençoe Valeu gente Eles estão de volta Happy Hour RNV A mesma rádio Um novo conceito